Se você olhar para Cristo, nada vai te derrubar Pois o verdadeiro exemplo está no Filho de Jeová Muitos cristãos já cairão, o tempo a Jesus não olharão Seguirão o exemplo dos outros e hoje estão derrotados Se você é um buscaído, está triste e abatido Levante a mão e venha correndo, Jesus é o teu melhor amigo Ah, que felicidade você terá Ah, 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 ah Recebem o Jesus que a nova vida te dá Pois o amanhã vai me perder em si Hoje enquanto tens vida, pega a cabeça Antes que amanhã seja tarde e você pereça Ah, 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 ah Que felicidade você terá Ah, 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 ah Pega a cabeça Antes que amanhã seja tarde e você pereça Ah, 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 ah Hoje enquanto tens vida, pega a cabeça Ah, 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 ah Tchau